Segundo a instância da Justiça Federal, decide que rendimentos de anistiados políticos são isentos de imposto de renda e contribuição previdenciária. O pedido para que os descontos de imposto de renda e INSS em benefícios recebidos por anistiados fossem autorizados foi feito pela Fazenda Nacional. A sétima turma do TRF1 negou, confirmando decisão da primeira instância que já havia sinalizado pela isenção. No voto, o relator, juiz federal Clodomir Sebastião Reis, citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não só os anistiados, mas também os beneficiários deles, não podem ter descontados de seus rendimentos, imposto de renda e também a contribuição para a Previdência Social. A regra vale, inclusive, para quem conseguiu a anistia política antes da edição da lei que tratou dessas isenções no ano de 2002. Os desembargadores também discutiram o direito à compensação de valores indevidamente recolhidos. Por unanimidade, o TRF1 reconheceu que o anistiado político, que teve descontos indevidos nos rendimentos, pode solicitar compensação dos créditos pela via administrativa, conforme previsto em lei.